Valeu, lá somos nós, então vamos lá comigo aqui ó, chega o rei! Começa agora, mais um programa Gui Boaventura. Boa tarde Gui! Olá, boa tarde pra vocês, estamos começando mais uma vez na tela da sua televisão o programa Gui Boaventura. E só um recadinho pra você, viu Daí? Da próxima vez que a gente tiver assunto palpitante assim pra discutir, eu te chamo pra dentro do programa, a gente encerra a transição, eu te chamo pra dentro do programa, porque aí vira no programa e vamos discutir isso aí. Vamos falar primeiro no tempo. Na tela, minha tela aí querida, partos de Minas, com o céu, com algumas nuvens, meio enfumaçado, não há previsão de chuva pra hoje, pancada no decorrer do período, pancada esporádica pode acontecer. 30 graus, agora tá quente, hein? A máxima diz que pode chegar a 31. Eu voto fácil aí nos 34, 35 graus hoje à tarde, porque ontem tava fazendo um calor da pega, viu? 40% a umidade irradativa do ar nesse momento, Guimarães e Lagoa Grande, com indicativos também aí na tela da sua televisão. Pode vir aqui comigo, telefone na tela, WhatsApp na tela, e-mail na tela, Facebook na tela, meu Instagram vai aparecer aí na tela da sua televisão. Tudo isso pra você falar diretamente aqui com a nossa profissão, produção, você pode reclamar, reivindicar, mandar o seu abraço, parabenizar o aniversariante do dia, fazer perguntas pros nossos entrevistados, você pode fazer também o seu comentário e concorre na sexta-feira a prêmios aqui no nosso programa. Temos pra você uma cesta recheada com produtos Copatos, uma caixa com produtos da CEMIL, um brinde da Cláudio Almeida, me parece que é um jogo de camisetas, né? De T-shirts, né? Que a Renata falou aqui na semana passada. E tem também um brinde lá da 180 graus, que é sempre um brinde interessante e bom pra você. Confira agora os destaques do nosso programa desta quarta-feira com a Dona Yandra. Rola na tela. Polícia Militar fala mais sobre tentativa de homicídio registrada após perseguição em Patos de Minas. Bombeiros continuam buscas por idosa desaparecida. E morador de Patos de Minas flagra descarte de esgoto no Rio Paranaíba. Esses são os destaques desta quarta-feira. Tem mais assuntos aí pra gente tratar ainda hoje. E hoje tem sorteio da promoção Copatos Visita a Sua Casa ao vivo. Vamos falar aqui no nosso programa. Vamos fazer o sorteio do nosso programa. Você pode continuar mandando a sua mensagem. É só colocar Copatos Visita a Sua Casa. Você vai estar participando e mandar quantas mensagens você quiser, viu? Quanto mais mensagens você mandar, mais chance você tem de ganhar. E ao vivo nós vamos falar aqui do projeto Vagalume, que pretende levar alegria e itens para as pessoas necessitadas de Patos de Minas. Vamos falar com a Dona Yandra sobre o coronavírus. Nesta quarta-feira, os números, Dona Yandra, acertaram esses números aí desse painel? Ou a gente pode pular esse assunto? Boa tarde pra você. Acertaram, Gui, depois do programa inteiro aqui. Mas vamos ver aí agora como estão os números do Brasil. Na tela, a partir de agora, 22 milhões 38 mil 731 casos confirmados. E nós temos aí também o número de 613.240 óbitos. Na sequência, nós temos aqui os números do Estado de Minas Gerais. 2.203.716 casos confirmados. 56.084 óbitos. Patos de Minas. Olha só, nós temos aí o mesmo número de casos confirmados ontem. Vamos ver a taxa de ocupação hospitalar neste momento, meio-dia e 15, como está a situação aqui na nossa cidade. E aí foi feita, então, a correção daquele erro, provavelmente, de ditação ontem. Nesse momento, nós temos aí 6,06% de ocupação de leitos clínicos e 2,22% de ocupação de leitos de UTI. Muito bem, quer dizer que hoje está certo, não é? Porque ontem era 106,06%. Hoje é 6,06%. Deve estar certo, não é? É isso aí. Lembrando, Gui, que não houve atualização de casos de mortes no município, mas ontem nós trouxemos aqui em primeira mão a informação de que o Estado atualizou um óbito referente a Patos de Minas. Muito bem. Mais alguma informação aí da região, não? Por enquanto, é só, não teve destaque também nas cidades da região. Muito bem, dona Andra. Qualquer momento você volta aí, trazendo mais informação para a gente aqui, ok? Bom programa para nós aí. Vamos tocando em frente agora, eu quero falar da Clínica Odontológica Magic+. Aqui comigo a doutora Thaís e o doutor Tiago. Eles vieram falar da Black do Implante. E aí, doutor Tiago, tudo bem com o senhor? Graças a Deus, meu amigo. Tudo certinho? Tudo certinho. Você hoje trouxe uma dentadura aí? Trouxe. Não é uma dentadura, aquela dentadura prótese não, né? Um punhado de dente aí, né? É, aqui é para mostrar para os pacientes, né? Mostra a enervação, a vascularização. Depois a Thaís vai falar um pouquinho disso aqui. Eu vou falar com você aí que a Black Friday, né? A Black do Implante. Essa é a última semana, mas a gente quis chegar aqui antecipadamente porque a gente acredita que não vai ter todas as vagas para todo mundo, né? Espera aí, então deixa eu chamar a atenção do nosso telespectador da seguinte forma. A gente faz sempre promoção aqui e eu trago sempre com os meus parceiros aqui boas promoções para você. E a nossa preocupação é realmente trazer um produto de qualidade para você, uma oportunidade, uma coisa nesse sentido. Então, tem poucas vagas, faltam pouquíssimas vagas e é um grande negócio para você que precisa fazer o seu implante, o seu dente, fazer a sua implante, trocar a prótese, a dentadura por uma prótese fixa, né? Para você chegar bem no final, para se dar um presente nesse final de ano ou dar um presente para quem você gosta. Então, corra lá. Eu estou falando isso, estou chamando essa atenção aqui para mim, porque eu estava conversando com o doutor Tiago e ele me contou o número de vagas. Então, corra lá. Agora, vá rápido, porque quem chega primeiro, a gente pode falar quantas vagas tem, não? É, desde o implante, devido à quantidade de implante que nós negociamos, né? Vai dar aproximadamente mais três pessoas nessa condição da Black Friday. Quantas? Três. Então, só tem três vagas. Só tem três vagas. Então, corra lá. Corra lá, vá lá, faça a sua inscrição, negocie, converse lá com o pessoal, fale lá com a doutora Thaís que ela vai fazer para você uma avaliação antes e vai dar tudo certo, você vai conseguir fazer o seu tratamento aí até no final do ano, está sorrindo maravilhosamente. É isso aí, né? A doutora Thaís vai falar um pouco disso. Então, lembrando você aí, né? São três vagas para o implante dentário, né? A Médica, mas esse mês não vai ter a semana do implante, né? A Black do Implante substituiu a nossa campanha especial. Então, isso aqui, como eu falei, para chegar num valor especial, você tem que negociar com o implante, com o protético, com o dentista para chegar numa condição, né? E também com os parceiros, até bancários. Porque nós temos condição hoje que você pode fazer o seu financiamento do tratamento e sem dar entrada alguma. Você vai começar a pagar com 30, 40 dias para frente, né? Tem condição que você pode dar entrada. Então, tem essa questão do financiamento que vai começar sem entrada, pode pagar aí no final de dezembro. Pagar com 40 dias, nós só vamos começar a pagá-la em janeiro, só o ano que vem. Isso aí, né? Então, tem essa condição que nós temos dois parceiros lá de financiamento, né? Tem a condição mais especial ainda que você pode pagar à vista, caso você deseje, né? Mas a Médica e Mais preparou para que você não tenha desculpa para que você deixe o seu implante para o ano que vem. Então, é agora, né? Vou deixar a doutora Thaís explicar aqui como é que é o implante. Ela vem sempre aqui, ela representa toda a equipe nossa de dentistas lá, né? Que são novos dentistas, então, para você não perder essa oportunidade, porque está acabando. Ligue agora, agende a avaliação. Essa primeira consulta, ela é totalmente gratuita, então não vai ter custo para você. Chegou lá, a condição deu certo, foi bom realmente, né? Está dentro do que nós prometemos, você consegue fazer. Já inicie imediatamente, porque os implantes estão disponíveis lá. Muito bem. Isso aí nós já falamos. Já falamos. Deixa a doutora Thaís, porque ela é que sabe do negócio. Fala, doutora. Se der para focar, eu quero mostrar para o pessoal de casa, as pessoas que ainda têm dúvida, o que é o implante dentário. O implante é muito parecido com um parafuso, igualzinho esse parafuso aqui que nós temos nesse modelo. O que acontece? Ele é feito de titânio, então, quando nós instalamos esse parafuso dentro do osso, o nosso osso cicatriza ao redor dele. O titânio é um material que é compatível com o nosso corpo. Quando nós instalamos o implante e ele faz esse processo de cicatrização, ele faz a função de uma raiz, como se fosse de um pivô antigamente, sabe, Gui? Quando a pessoa perde essa raiz, nós substituímos pelo implante. E depois que ele está cicatrizado, nós fazemos o dente em cima dele. Então, a gente até tem um modelo aqui, que acho que vai ficar mais fácil ainda, do pessoal de casa visualizar. Olha só, será que está dando para ver ali? Deixa eu ver isso. Acho que agora vai dar melhor. Nesse modelo, a gente consegue ver perfeitamente o papel do implante sustentando um dente. E nesse caso, até é uma ponte fixa sobre implante. Nós temos dois implantes e três dentes em cima desses dois implantes, que funcionam muito bem. Então, nós temos várias opções de tratamentos. Se você perdeu um dente, se tem mais falhas, se usa algum tipo de prótese, que está te trazendo algum tipo de desconforto, de insegurança, a hora é agora. Nós estamos lá na clínica de segunda a sábado. Nós realmente temos poucas pessoas, poucas vagas para que nós consigamos te dar a segurança de passar o final do ano sorrindo, né? Então, é uma ótima oportunidade. Eu aguardo vocês lá. Muito bem. Está aí, então. Corra lá na clínica odontológica, medic mais. Mas vá rápido. Pode ir lá. Atenda aí esse nosso chamado aí, porque você vai fazer um grande negócio, vai cuidar da sua saúde, cuidar da sua saúde mental, né? Porque a gente também fica meio perturbado quando não tem jeito de sorrir direito e tal. Mas você vai ter uma mastigação ótima, um sorriso lindo, para começar 2022. Muito bem. Está certo, doutor? Grande abraço. Um abraço, doutora. Obrigado. Ontem, a Yandra deu aqui a notícia de uma tentativa de homicídio que terminou com um acidente lá no bairro Jardim, Califórnia. Os suspeitos foram identificados, mas a polícia segue fazendo rastreamentos para localizá-los. Mas vamos ver mais detalhes desse caso aí, porque eu fiquei preocupado com o modo como aconteceu isso aí. A perseguição, sabe? Não era nem a polícia, era gente perseguindo, um matador perseguindo a sua vítima, deu tiro no carro, ou atirou durante essa perseguição. E aí o que acontece? Isso é um perigo danado no meio da cidade, sabe? No meio da cidade. No meio de um bairro que tem residência, que tem apartamento, que tem casa, que tem prédio. Uma bala perdida aí, olha onde a gente ia parar. Põe na tela, vou mostrar. De acordo com as informações da polícia militar, a vítima, que estava na companhia da ex-esposa, foi até uma farmácia, depois veio de carro até um estabelecimento comercial. Aqui na rua onde nós estamos, rua Barão do Rio Branco, bairro Cristo Redentor, comprou algumas bebidas alcoólicas, entrou novamente no carro e seguiu em frente, sentido Avenida Fátima Porto. Ao passar por um bar entre a Avenida Fátima Porto e a Rua Teófilo Otoni, a vítima percebeu o proprietário do estabelecimento e uma segunda pessoa entrarem em dois veículos, dando início a uma perseguição. Durante a perseguição, vítima e suspeitos passaram pela Avenida das Paineiras. Nesse local, a vítima ouviu dois disparos de arma de fogo. Foi quando desligou os faróis do carro para tentar despistar os suspeitos e seguiu, sentido o bairro Jardim Aquários. A vítima percorreu diversas ruas dos bairros Jardim Aquários, Novo Horizonte, Nova Floresta, em alta velocidade, até chegar ao bairro Jardim Califórnia. O homem seguia por essa avenida que nós estamos, Avenida José Soares de Araújo, no bairro Jardim Califórnia. Durante a perseguição, ele chegou a ouvir mais três disparos de arma de fogo e seguiu em disparada pela avenida. Ao realizar a conversão no cruzamento entre a Avenida José Soares de Araújo e a Rua Olinto Maciel, o condutor tombou o veículo. Ele conseguiu fugir pela janela do carro e adentrar uma residência para se esconder. Segundo o relato de testemunhas, os condutores desse veículo chegaram próximo ao veículo tombado, repentinamente, de forma até muito imprudente, pelo que nos relataram. Desembarcaram, procurando pela vítima, pelo condutor do veículo que havia tombado, falando constantemente que iriam matá-lo, que iriam matá-lo, passaram a chutar o veículo que estava tombado e quando uma das testemunhas, então, os avisaram, olha, ele já fugiu, ele evadiu, ele não está mais por aqui. Os autores, então, entraram novamente em seus veículos e evadiram, tomando rumo ignorado. O que foi relatado pela vítima é que a motivação seria por ciúmes. A vítima relata que, na verdade, ela estaria andando de veículo com sua ex-esposa, estava em um estabelecimento comercial e que, quando passaram em frente a esse comércio, que já seria de um desafeto seu, em razão de ciúmes, que ele teria aí, ele teria acreditado que a vítima teria tido um relacionamento em data pretéria com sua esposa. A perseguição durou cerca de oito quilômetros, com disparos de arma de fogo em pelo menos dois locais. De acordo com o tenente, não houve feridos nos locais, vítimas de bala perdida ou do ato de perseguição. Os suspeitos na ação já foram identificados. A polícia militar chegou a visitar a casa do proprietário do bar, onde a perseguição se iniciou, mas o homem não foi localizado. Os militares seguem em rastreamentos para encontrar os suspeitos. Os dois suspeitos, eles foram identificados, contudo ainda não foram localizados, mas rastreamentos estão ainda ininterruptos com a intenção de localizá-los e pegar a versão deles e, caso seja a situação, prendê-los também em flagrante delito. Tem que ser preso, né? A pessoa que comete um ato desse aí tem que ser preso, porque sai pela rua dando tiro aí. Eu, por exemplo, eu sempre falo aqui que essa questão de arma de fogo, eu não sou contra a venda de arma de fogo, não sou. De verdade, eu não sou, porque eu não sou demagogo. Se esse estatuto do desarmamento tivesse feito um bem para o Brasil, para as pessoas de bem da nossa sociedade, eu era completamente a favor e falei disso lá na época, quando eu participei, inclusive, de um debate na Câmara Municipal aqui, tinha juízes, tinha autoridades, tinha pessoas participando aqui desse debate e eu fui contra o estatuto do desarmamento, como a maioria do povo brasileiro, né? Só que o plebiscito não foi respeitado. Então, eu confesso, hoje eu até vi uma postagem interessante a respeito disso, não sei se foi no YouTube, se foi, onde foi nessa, se foi no Instagram, acho que foi no Instagram. Uma postagem disso, até de um amigo meu que está morando em Portugal e ele botou uma postagem nisso, meu amigo Elmo Pimenta. E ele mostrou o seguinte, que a arma de fogo, o bandido sai para assaltar com a arma de fogo, mas as pessoas defendem a sua família com a arma de fogo, o caçador busca a caça, o trato, o alimento, representa que é exatamente aquilo que eu falo. O perigo está nas pessoas, não está no instrumento, né? A arma tem que estar na mão certa, não pode estar na mão de bandido. E normalmente o bandido, ele compra a arma do Paraguai, compra na... Isso está cheio de países de fora, de gente de fora do Brasil que vem vender arma aqui no Brasil, vende, vende, e vende arma de calibre grosso e tal. E a gente está preocupado com esse negócio aí de, ah, vamos armar a população, não vamos armar a população. A arma pode causar acidente, ou antes de causar acidente, a arma mata na rua, na mão do bandido, e o bandido tem como andar armado. E aí é o seguinte, um bandido vai, mata uma pessoa, ele está armado, mata o crime que ele estava armado, posse ilegal de arma de fogo. Isso cai lá no julgamento, porque é o crime menor em desfavor do crime maior, né? Isso nem conta. Isso cai tudo lá na frente. Isso é uma bobagem de todo o tamanho. A gente fica enganando o povo com esse tipo de lei, com esse tipo de regularização. Então, só para finalizar isso aí, depois, eu até quero entrar nesse assunto do desarmamento e do armamento aí, porque isso aí só tem propaganda, viu? Isso aí é só propaganda de quem pensa de um jeito e propaganda de quem pensa de outro, muito diferente. De lá para cá, de dois mil e pouco para cá, na época do desarmamento, isso não adiantou absolutamente nada. A arma de fogo continua matando no Brasil e horrores, né? Então, isso é um negócio meio... Ah, se coisa é batalha... Eu sou astring, só para finalizar esse coisa. A arma que é vendida legalmente no Brasil, a autoridade sabe onde ela está. E se cometer um crime com ela, a autoridade vai saber quem é que cometeu, porque tem o registro da arma, porque tem as qualificações da arma e há possibilidade de, inclusive, fazer o DNA do crime através dessa arma de fogo. Ponto. Agora, a arma que está na mão do bandido, que entra por contrabando, que faz o que acontece, ninguém sabe absolutamente nada. A autoridade não tem nenhum controle dela. Ponto. E essa situação aí, essas pessoas têm que ser realmente presas, porque... Como é que vai fazer um negócio desse, sabe? Vai ficar saindo dando tiro aí para a rua? Nem não é a tentativa de homicídio com a vítima que ele elegeu. É uma outra possível vítima que pode ter passado numa hora... Graças a Deus não aconteceu nada. Graças a Deus não aconteceu nada. Mas o perigo foi eminente. Ele correu o risco de isso acontecer, de matar alguém através de uma bala perdida. Então, isso tem que ser visto realmente pela polícia e pela autoridade. Está na hora de falar da Propé Calçados, trazendo boas ofertas para você aqui comigo, Edmundo. Tudo bem, Edmundo? Tudo bem, Gui? Boa tarde. Vamos lá? Bora lá. Boa tarde, pessoal de casa. Hoje eu venho aqui mostrar para vocês algumas novidades que chegaram nas lojas Propé Calçados. Começar mostrando essa sandália aqui, da pegada. Uma sandália toda de couro, extremamente confortável. Ela tem um detalhe aqui na parte de cima de velcro, para estar adaptando, para você estar calçando melhor. Essa também tem uma bolinha de gel aqui na parte de baixo, que deixa um sistema anti-impacto. Então, ela é bem confortável. Uma opção bem leve também. Chegou também essa outra opção da pegada. Toda de couro também, bem detalhada. Essa já tem a opção do velcro na parte de cima e na parte de baixo. Então, facilita bem para você estar calçando aí. Bem mais prático, bem mais versátil. Essa já vem com um amortecedor aqui. Dá um sistema anti-impacto muito bacana também. Ótimo para você estar usando aí no dia a dia, né? Com a palmilha bem macia também. E também chegou essa outra opção da pegada. Essa é uma opção bem leve mesmo, né? Uma opção bem bacana. Também com amortecedor. E tem um amortecedorzinho de gel aqui por dentro também. Onde que você não vai sofrer impacto para você estar usando ela, né? E todas as opções dessas sandálias, tem como você estar usando assim, né? Só de colocar o pé, né? Então, é uma praticidade bem bacana aí. Bem mais fácil para você estar usando no dia a dia. E hoje vamos mostrar os chinelinhos masculinos da Coca-Cola também, né? Olha que opção bacana. Uma estampa diferenciada, toda detalhada, né? Esses chinelos são ótimos aí, né? Para você estar dando de presente, alguma lembrancinha, né? Está vindo aí muito amigo culto, final de ano, né, Gui? Amigo culto, algumas confraternizações, né? Estampas bem bacanas, todas de borracha, bem leve e bem confortáveis também. Então, gente, não perde tempo. Já passe em uma das duas lojas pro pé calçado e garante essas novidades, tá bom? Avenida Brasil, bairro Brasil, 1329. E Rua dos Caitées, do bairro Alvorada, 859. Ou nos telefones 382-20051 e 382-21964. Lembrando também do crediário próprio e facilitado, né? De dividirmos até cinco vezes e estamos fazendo as entregas para aquele lugar de Patos de Minas, Gui. E vamos de abraço, hein? Vamos lá, vamos abraçar o povo. Vamos mandar muito abraço aí. Vamos mandar um abraço aí para a Luz Marina, lá do Jardim Esperança. Um abraço também para o Valmir, lá no Barreiro. Para a Rosângela, lá do Aurelo Cacheta. E para a Maria, lá do Sorriso. Um grande abraço para você também. Um abraço, até mais. Tocando em frente, os militares do Corpo de Bombeiros chegaram a uma semana de busca pela idosa de 65 anos, que sumiu possivelmente no Rio Paranaíba. Até agora, apenas alguns pertences dessa mulher foram localizados na beira do Rio. Família desesperada, né? Para encontrar essa senhora. Põe na tela. Maria Célia dos Santos, de 65 anos, está desaparecida desde a última quarta-feira. Ela foi diagnosticada com quadro inicial de Alzheimer. Saiu de casa no dia 17 pela manhã e não voltou mais. Desde que foi informado sobre a possibilidade da mulher ter se afogado nas águas do Rio Paranaíba, o Corpo de Bombeiros iniciou as buscas. Foi verificado pelas equipes de bombeiros que existiam alguns indícios de que realmente a senhora teria realmente entrado no Rio, como alguns pertences dela. A partir desse momento, foi iniciada as buscas da nossa instituição. Como você bem diz, já são sete dias de buscas ininterruptas, desde as primeiras horas da manhã até as últimas horas ao final do dia, quando começa a escurecer. E as equipes concentradas em realizar todo esse processo, desde o ponto onde ela supostamente entrou no Rio, já a mais de 50 quilômetros de distância daquele ponto, fazendo buscas embarcadas, seja com barco, seja com jet ski. E essa busca incessante, fazendo trabalhos técnicos, verificações em remansos, verificações de desprendimentos do fundo da vítima. Então, esse trabalho já são sete dias e nós vamos continuar intensamente. Mas as condições climáticas têm dificultado o trabalho. Esse período agora de chuvas torna a água mais turva, faz com que mais correnteza aconteça no Rio, mais movimentos da própria água, que faz com que mais galhadas, mais pedras, atrapalhem com certeza as buscas. E o próprio fato da precipitação em si já, em ser já uma maior dificuldade para as equipes no campo de operações. Sabemos que o Rio tem vários obstáculos, como pedras, tem regiões de difícil, que em tese seria difícil um corpo passar daquela região. Porém, dependendo da situação, da condição climática, da força da correnteza, é possível que o corpo possa realmente descer mais. Então, por isso que nossas equipes realmente estão, já passaram de 50 quilômetros de Rio, do ponto onde possivelmente a vítima veio a submergir. Em casos de afogamento, após 48 horas, o corpo tende a emergir nas águas. Por isso, os bombeiros pedem que qualquer situação suspeita nas águas do Rio Paranaíba seja informada à unidade de Patos de Minas. Geralmente, o corpo, após o afogamento, cerca de 48 a 72 horas, ele tende realmente a boiar, a emergir, na verdade. Então, esse trabalho, realmente, dessas buscas, é o trabalho mais eficaz para que possa ser localizada essa vítima. Então, realmente, o corpo de bombeiros pede às pessoas que, porventura, avistarem alguma situação, alguma situação diferente, às vezes, porventura, algum pescador que estiver mais distante, a mais quilômetros de distância, que avistar também, que faça contato com as autoridades, com o corpo de bombeiros, até mesmo a polícia militar, para que a gente possa dar a resposta nesse caso. Muito bem. Quem tiver algum vestígio disso, alguma informação, liga lá no corpo de bombeiros, né? Ou liga aqui, ou liga no 190, sabe? Passe alguma informação, porque essa angústia de uma pessoa sumida numa família, isso é um negócio terrível, né? Se a gente pode ajudar, se tiver alguma possibilidade de você ajudar, ótimo. Eu estou aguardando aí, tá? Já começou a promo-wiki de consórcio do Ciclobe Câncer de Partos com condições imperdíveis, as taxas que já eram menores, agora com 20% de desconto, até 30 de novembro. E aqui comigo, Leomar Paes, que é gerente da Agência Planalto, e também o Fernando Cardoso, que é gerente de relacionamento. Leomar, chega para cá. E aí, tudo bem com você? Prazer te receber aqui novamente, rapaz. É um prazer nosso, viu, que está aqui no programa. Estou muito feliz, viu? É, que bom. E o Cera? Muito obrigado, muito obrigado. Tudo certo. Grande Fernando. Obrigado pela recepção. Aqui vocês estão em casa, né? Estão em casa. E aí, me fala aí, Leomar. Me fala dessa... Você é a gerente da agência lá do Planalto? Sim, do bairro Planalto. Você já foi para um lugar onde tem muito dinheiro ali, muita empresa. Muita oficina, né? Então, o povo ali... Ali roda muito dinheiro, né? Então, tá bom. Mas, me fala aí dessa promoção, desse consórcio aí. O consórcio, sempre eu gosto de explicar a respeito do consórcio, falar a respeito do consórcio, porque é um grande negócio, né? Em qualquer situação, porque tem inflação, ele é bom negócio. Ah, não tem inflação. Ele continua sendo bom negócio. A taxa de juros, ele continua sendo... baixou, ele continua sendo ainda um bom negócio, né, Leomar? Sim, o consórcio hoje, ele é uma porta para você fazer um investimento a longo prazo, né? A longo, médio prazo. E você pode adquirir bens e serviços. É interessante que essa taxa é uma taxa inédita. 6% é uma taxa bastante atrativa, né? Eu acho que praticamente é inédito. E você pode adquirir veículos novos, veículos com até 10 anos... Você paga 6% de taxa de administração, não é isso? Só isso, isso. Como é que é calculado isso? Só para o telespectador entender. É, a gente tem uma ideia... Porque você fala assim, você vai pagar 6%, o cara vai pensar que você vai ter 6% todo mês acrescido na sua dívida, aí não é negócio, né? Interrompendo aqui, esse é o nosso diferencial do consórcio, né? Porque a taxa de 6% da administração é o período total do consórcio, né? Nós temos cartas de até 75 meses, então esse 6% é nos 75 meses, não é uma taxa mensal, não é uma taxa anual, que é o diferencial dos 20% de desconto agora. Nem qualquer das cartas, como de serviços, lá na região do Planalto, nosso bairro, lá do nosso PA, nós temos caminhão carga pesada também para a gente oferecer no consórcio. Novo, usado? Novo, usado. De veículo, nós temos cartas com até 10 anos de uso, né? Veículos de 2011 para cá, a gente consegue... E a questão do crédito também, Fernando, é simplificada, né? Isso é bem tranquilo, está adquirindo a carta, a gente ressalta também que não é só associados, atendemos não associados também, estamos com taxas promocionais para não associados, é só estar indo em uma das nossas agências, temos hoje sete agências aqui na cidade de Patos, e mais oito na região. Pode também que associados nossos, pelo próprio aplicativo, já conseguem estar conseguindo consórcio também com a gente. É muito barato, né, Léo? Tem que aproveitar, né? É um dinheiro muito barato, né? É muito barato e fácil, né? Que é até para não cooperado. Então, assim, procurar uma das nossas agências, conversar com o gerente, tem valores que vai adequar à necessidade da pessoa, até para imóvel, Gui. O custo do dinheiro, subindo a taxa Selic, ou Fernandela, sobe normalmente, né? Sobe. No caso de carro, por exemplo, é atrelada à FIP, né? Então, se o carro for valorizado, a carta do nosso consorciado vai subir também, e caso for desvalorizado, a parcela vai diminuir. Hoje, nós temos parcela de até R$ 500,00 por mês, então, se for fazer um financiamento... Esse negócio, o consórcio, ele é administrado dentro da sazonalidade, né? Isso, exatamente. Do jeito que está o custo, o mercado, ele também será administrado desse jeito. Exatamente. Outro benefício que nós trazemos para o nosso consorciado. Então, é um produto muito bom, a gente brinca que é um dos melhores produtos que nós temos na cooperativa hoje. Muito bem. Que bacana. Pode chamar o pessoal aí, Fernandes. Chama o pessoal para ir lá nas agências. Então, convidamos vocês para estar aí nas nossas agências, tanto aqui em Patos de Minas, ou em toda a região onde tem Credipatos. Vai ser muito bem recebido por toda a nossa equipe. Estamos aguardando vocês lá, estamos à disposição. O bacana, Léo, é essa assistência também, né? Essa explicação para quem quer adquirir esse consórcio, sabe? Essa assistência que dá o SICOB, né? A Credipatos. A gente tem essa credibilidade de proximidade, né, Gui? Conversar com o associado ou não associado, estar próximo dele, trazer a informação que ele precisa sobre o produto, porque o consórcio é um produto excepcional. Para quem quer fazer um investimento, para quem está querendo comprar um bem, ou até fazer uma cirurgia plástica, ele é muito amplo. Estou querendo fazer uma, vou fazer um consórcio, tá? É o nosso consórcio de serviço. Isso também abrange tratamento dentário, festas, viagens. Então, tem uma ampla área que a gente consegue trabalhar no nosso consórcio. Aí, que bacana isso, né? Então, vai lá, faça o seu consórcio, para aquilo que você precisar. Lá no SICOB e Credipatos. Credipatos, além de todo o atendimento que tem lá, essa taxa aí, que hoje é um absurdo de boa para você. Tá certo, Léo? Um abraço para você. Obrigado. Seja bem-vindo aí de volta. Obrigado. Não some, não. Aparece aí de vez em quando. Traz esse rapaz aqui de vez em quando, aqui, para falar. Né? Que ele, essa, a nossa história aqui começou conversando com ele. Não foi, Léo? Verdade. Lembra disso? Lembro. Então, tá bom. Obrigado, Gui. Então, obrigado, Gui. Um abraço, Fernando. Obrigado pela sua participação aqui. Um grande abraço. Corra lá na Credipatos. O morador de Patos de Minas flagrou hoje o descarte de esgoto no rio Paranaíba, no fundo do bairro Padre Eustáquio. Fabiano Pinheiro fez esse vídeo por volta das 8h30 e ele tem percorrido constantemente as margens do rio para flagrar esse tipo de situação. Tem áudio nesse vídeo, né? Não tem, ô Ayandra? Sim? Então, pode rodar. Põe na tela. Uma surpresinha aqui. Copazio tá achando que nós estamos esquecendo do Paranaíba. Eu tô aqui no fundo do Padre Eustáquio. Descarte... E no Paranaíbao. Aí, Júlio. Seus 90% de tratamento aí. Cadê eles? Tem que ter vergonha na cara pra falar umas coisas assim, rapaz. Judiado Paranaíba de jeito. Cês tá achando que nós tá esquecido do Paranaíba, né? Nós tamo sempre aí. Olha que legal. O nosso telespectador, trazendo e participando aqui do nosso programa, o programa é seu. Você pode mandar fazer a sua reportagem, fazer o seu vídeo e mandar pra cá, né? A Copazia informou que técnicos da companhia estão se deslocando para a elevatória do bairro Padre Eustáquio pra avaliar a situação e tomar as providências cabíveis para a solução do problema. É uma conversa pra boi dormir, né? Não é isso que a gente fala? Não é isso, Ana Paula? Conversa pra boi dormir. Então, vamos acreditar que a Copazia vai lá e vai solucionar esse problema. E aí também é igual pipoca o problema com a Copazia. Estoura um aqui, estoura outro ali e vamos embora. Vamos tocando nessa. E enquanto isso, a Bom Despacho já passou a régua lá também no relacionamento com a Copazia. Atenção, notícia importante aqui para o seu bolso e pra você que gosta de gastar pouco e ter qualidade. Nesta semana, até 28 de dezembro, acontece a Black Week Farmácia Nacional. Veja aí algumas ofertas na tela. Põe aí na tela. Olha aí. Confira esses descontos. Esse aí é um leite, né? Neslac Comfort. PAC. 30% na segunda lata. Você compra duas e a segunda lata vem com 30% de desconto lá na Farmácia Nacional. O leite ninho Nutrigoldi, 800 gramas. Desconto imbatível para você também. Protetor solar. Loção infantil com FPS 50 de R$ 99,90 por R$ 84,90. Lá na Farmácia Nacional. Esse protetor solar com o fator 70%, 100 gramas, R$ 116,50 por R$ 89,90. Olha que descontão para você na Farmácia Nacional. Confira lá nas lojas da Farmácia Nacional e nas redes sociais as melhores marcas pelos melhores preços. São mais de 50 produtos com descontos imbatíveis. Vá até uma das lojas e confira. E para você que faz uso de medicamentos genéricos, leve o preço que você pagou e confira que na Nacional está cada vez muito mais barato. Lá cobre qualquer oferta, viu? Consulte o regulamento lá na loja. Black Week Farmácia Nacional. 35 anos faz muito bem ter uma história assim com você. Seis lojas em Pátios de Minas, tá? Vamos falar agora de um acidente aéreo que foi registrado na manhã de hoje na Fazenda Tapera, próximo à BR-040. O quilômetro 186. É aqui no município de João Pinheiro, viu? Ficar entre o Trevão e o João Pinheiro. O piloto do avião, de um avião pulverizador, ele acabou morrendo no local. O corpo de bombeiros de João Pinheiro foi acionado para atender essa ocorrência. Segundo as informações preliminares, a aeronave fazia uma pulverização da lavoura de cana-de-açúcar, ali naquelas redondezas. Havia apenas um piloto na aeronave. Normalmente ele está sozinho, né? Essas aeronaves vão pesadas com esse líquido para ser pulverizado, então só vai o piloto. E normalmente é monoposto, né? Esse avião pequeno monoposto. Não há informação sobre as possíveis causas desse acidente aéreo até então. Avião pulverizador caiu ali no município de João Pinheiro, nas margens da BR-040. Deixa eu falar para você da promoção Black Friday, lá no Colchões Orto. Olha, está pegando fogo. Você pegou fogo no seu colchão, lá no Colchões Orto. Põe aí na tela essas ofertas aí, que são ofertas especialíssimas para você. Esse colchão Master Nanolastic de R$ 2.498 por R$ 1.498. Olha aí, R$ 1.000 de desconto, meu amigo. Ou 12 vezes sem juros, pode rodar, pode botar o da frente aí. Mostra aí a promoção da frente, isso. Esse aí é um Orto Super Pocket Casal de R$ 1.905 por R$ 1.399. Ou 12 vezes sem juros para você, a parcelinha de R$ 116. Tem mais esse aí, que é o Pro Saúde Extra Firme de R$ 2.318 por R$ 1.390. Olha aí para você ver que descontaço. Ou 12 vezes de R$ 115,90. Tem esse aí, que é o Extra Firme, Pro Saúde Extra Firme de R$ 1.116 por R$ 699. Ou 12 vezes de R$ 58. E tem mais. O Valdezio entrega para você em qualquer parte da cidade, viu? Na zona rural, em qualquer cidade. Não cobra taxa nenhuma de entrega. Vai lá e entrega, você compra, ele vai e coloca lá dentro do seu quarto. Nas três lojas que eu indico para você aqui. Majorgote 1144, no centro da cidade, pertinho do Hospital Regional. Rua da Mata 1073, Vila Garcia. E Rua Gabriel Pereira 168, lá no bairro do Rosário. Colchões Ouro Tobon, o melhor colchão do Brasil. Abraços aqui para o Ivo Lima. O Ivo Lima é o tio Ivo, né? Tio da Aiandra. Está fazendo aniversário hoje. Abraços também para a nossa ex-colega, a Isis Correa, que também faz aniversário hoje. Tio Ivo, parabéns, viu? Muita felicidade. Isis, abraço para você. Parabéns, muita felicidade, muita sorte aí para você. Vamos lá para o nosso WhatsApp. Você falando comigo na tela da televisão. Exaltina. Boa tarde, Gui. Seu programa é excelente. Manda um abraço para minha amiga Aparecida, lá no bairro Alto, Limoeira. Aparecida, um abraço para você. Obrigado pelo carinho da audiência. A Fatinha. Boa tarde, Gui. Obrigada por esse programa maravilhoso de todas as tardes. Parabéns a todos que fazem parte dele. Obrigado a você, Fatinha, pela sua audiência, né? Pela sua atenção todos os dias conosco. Jojo. Olha lá a foto dela com quem que é. Com o tio Gui. Jojo. Boa tarde, tio Gui. Sempre almoço assistindo o senhor. Manda um abraço para minha professora da escola estadual, Ilídio Cacheta. Ô, Jojo, você não mandou o nome? Ah, para todas as professoras, né? Vamos mandar um abraço lá para todas as professoras da escola estadual, Ilídio Cacheta. Um abraço da Jojo para vocês. Beijo do tio Gui para você, Jojo. Ah, Regis Almeida. Boa tarde, Gui. Manda um abraço para a Annalice. Ela tem quatro anos. Assiste o seu programa todos os dias. Fica com Deus. Fica com ele também, Regis. Sempre. E a Annalice também, que tem a proteção de Deus. Obrigado, viu? Annalice. Um abraço para você. Abraço do tio Gui para a Annalice de apenas quatro anos de idade, nossa telespectadora. A Cleusa Lina. Boa tarde, Cleusa. Abraços ao Gui e toda a equipe desse programa informativo melhor da região. Obrigado, Cleusa. Você é suspeita, né, Cleusa? Cleusa é uma grande amiga. É a nega, que é a minha amiga, minha irmã, sabe? Uma amizade muito grande que eu tenho com a nega. A Mafalda. Boa tarde, Gui. Hoje é aniversário da minha filha, Eunice. Manda os parabéns para ela. Obrigado. Não há de quê. Eunice, parabéns para você, viu? Muita felicidade. Obrigado sempre pelo carinho da audiência. E você pode continuar mandando aí o seu recado no 999474515. Você manda o seu recado e ele vai direto aí para a tela da televisão. Está na hora de falar aqui da Óticas Diniz. Põe aí na tela, pode rodar. Só existe uma coisa melhor que Black Friday. Diniz Friday. Toda loja com até 70% de desconto. Diniz Friday. Preço e qualidade para você trocar de óculos. E aí, Ana Paula? Olá, boa tarde. Tudo bem com você? Tudo bem com você. Trouxe coisa boa para a gente aí hoje lá da Óticas Diniz. Coisa boa e novidade. É, então vamos lá. Novidade é bom. Boa tarde a todos, tudo bem? Hoje trouxemos algumas peças muito diferenciadas. Trouxe umas armações mais discretas e umas peças assim que deixam o rosto não tão carregado. Então é realmente para aquela pessoa assim que não gosta de óculos ou que quer assim uma peça mais discreta mesmo, tá? Trouxe aqui primeiramente um óculos que ele é basicamente o mesmo modelo do seu. Que é uma armação que ela é parafusada, né? Ela não tem nenhum aro nem aqui em volta da lente. Então é uma armação muito discreta que não carrega visualmente o rosto mesmo. E fazendo com a sua lente, né? Que ela vem com tratamento antirreflexo, ela tiraria todo esse brilho aqui desse acrílico, né? E ficaria um óculos mais discreto ainda. Aqui também trouxe uma peça hoje muito diferenciada e um lançamento que chegou para a gente. Que é da coleção da Ana Hickman. Que ela tem, tá fazendo 20 anos, né? Da marca. E ela lançou, assim, alguns modelos específicos que foram peças que foram mais vendidas. Então essa coleção, Gui, é um diferencial porque, assim, é um óculos que foi lançado agora novamente. Mas vai ser uma peça exclusiva. Ela não vai ser vendida depois. Então é lançamento e, assim, exclusividade que realmente para você escolher esse modelinho lá na loja. Esse aqui também da coleção 20 anos, da Ana Hickman. Um modelinho todo no metalzinho. Então realmente que não carrega. Deixa o rosto bem limpo, delicado. Então para você que às vezes quer ir numa festa, passar uma maquiagem e mesmo assim precisar de usar o óculos, né? Então essa armação combinaria muito bem com essa ocasião, né? Esse daqui, Gui, é um diferencial, assim, que eu falo de uma armação que é o que mais estão usando no momento. Esse estilo de armação é uma armação translúcida, que é essa mais transparente, né? Ela está muito em alta, tanto em óculos de grau quanto em óculos de sol. Então, assim, é uma armação bem discreta, delicada, né? E que também não carrega o rosto visualmente. Fazendo também com a lente igual a sua, que é com antirreflexo. Aqui para você ver a descrição que essa peça traria no rosto. Olha a diferença aqui. Com o brilho, né? Uma lente sem o tratamento antirreflexo e com o tratamento, né? Então a gente está lá realmente para escolher o melhor tratamento para cada cliente, né? Vendo se às vezes é um tratamento específico para quem usa muito computador, muito celular. Igual você que buscou uma coisa mais discreta. Então a gente está lá também para buscar o antirreflexo mais discreto para cada pessoa mesmo, tá? E aqui, por último, uma armação muito delicada. Com acabamento no fio de nylon embaixo. Mais retinha, mais clássica, né? É também uma lateral, uma cor bem moderna também, que vai combinar com tudo. E o diferencial também, uma armação da marca Carolina Herrera, que não tem nem o que falar. É peça para comprar e ficar muitos anos com o óculos mesmo. Muito bem. E aí é o seguinte, né, Ana Paula? O óculos compõe o visual da pessoa, né? Exatamente. Não é uma pessoa tão bonita quanto eu, que eu escolhi o óculos discreto porque a minha beleza não precisa de mais enfeite, não é isso? Sim, com certeza. As pessoas querem, por exemplo, um óculos que traga um pouco mais de harmonia no rosto e tal. Sim, e todo mundo. Tem a sua assessoria extremamente competente. E todo mundo chega lá procurando o seu óculos, viu? Todo mundo fala assim, eu quero óculos igual o do Gui, porque realmente é um óculos muito bonito, muito discreto. Todo mundo fala assim, nossa, parece que tem dia que a gente nem vê que ele está de óculos. Realmente pela descrição da peça, né, Gui? E nós passamos lá um bom pedaço, tá escolhendo, medindo, fazendo, né? Toda escolha, todas as medidas. Isso é importante, né? É muito importante. As pessoas falam assim, ah, porque, ah, eu não tenho essa... Até falam assim, ah, não tem essa frescura pra... Não, mas não é isso. É porque você tem que colocar uma coisa que não vai te incomodar. Exatamente. Ontem eu até atendi um cliente que me citou isso. Ele falou assim, eu não sabia que ótica era uma coisa tão complexa, né? Que eram tantas medidas, que tinham tantos tipos de lentes. Então a gente está lá, é exatamente isso. Não é pra passar só preço pro cliente, é pra mostrar realmente esse diferencial. E o que é melhor pra cada caso, mostrar todos os tipos de lentes, né? E aí ainda está destacando aqui que isso só faz lá na ótica... Exatamente, é o nosso diferencial. Nas óticas de lentes. É realmente o nosso diferencial. Essas medidas, esse negócio aqui. É todo, mostrar todo realmente a nossa gama, né, de lentes e de produtos. E esse meu é multifocal. Multifocal. E com as melhores lentes, né? E eu não tive trabalho pra... Até quando fui lá, vocês falaram pra... Sim. Nos primeiros dias você tem que acostumar. Exatamente. Segundo dia eu já saí dirigindo. Sim. Bati umas três vezes o carro, aí não tem problema. Mas essa lente já tem um campo bem amplo, né, de visão. Então, pra uma pessoa que está usando a primeira vez, a gente prioriza muito isso. E explicar as diferentes campos de visões. Então, igual o multifocal. Tem uma variação muito grande, Gui. Não é só realmente falar, ah, sua lente é tal valor. Não tem isso, né? Então, a gente está à disposição pra realmente tirar todas as medidas e fazer essa consultoria diferenciada pra cada tipo de cliente. Muito bem. Major Gote 894, ele é no centro da cidade. Um abraço pra você. Tem abraço aí? Tem abraço hoje, Gui. Vamos lá, vamos abraçar o povo. Um abraço hoje pra Dona Valda Maria, do bairro Cidade Nova. Seu José Luiz e Orieta Maria do Lagoinha. E pro seu Palinho e pra Dona Geralda também. Um abraço pra você, Ana Paula. Um abraço, Gui. Obrigada. Tchau, tchau. E pra você mulher que gosta de ficar bem vestida, aqui você vai encontrar vários vestidos e vários produtos a partir de R$ 60,00. E pra você andar bem, você vai encontrar tênis aqui a partir de R$ 65,00. Agora, se você levar dois, você leva eles por R$ 120,00. Venha para a maior Black Friday da cidade, aqui no Mega Shopping do Brás. Aqui na Major Jerônimo, 134, próximo à seta. É porque esqueceu de fazer um contato. Muito bem, eu tô falando aqui. Tem dois aqui pra falar aqui. É um desse tamanho aqui e o outro grandão, né? Tem que arrumar três câmeras aqui pra focalizar a gente aqui. Está em andamento em Patos de Minas o projeto Vagalume, que visa levar alegria e carinho para entidades que prestam apoio a pessoas carentes em Patos de Minas. O primeiro evento vai acontecer dia 17 de dezembro na APAI. Cerca de 450 pessoas serão beneficiadas. Para falar mais sobre isso aqui comigo, a idealizadora Lara e o Isaac, que é coordenador do projeto. Para mim, os dois pra cá. Tudo bem com você, Isaac? Boa tarde pra você. Tudo bem, Gui. Boa tarde. Tudo certinho? Tudo certo. E ela é a Lara. Tudo bem, Lara? Boa tarde, Gui. Boa tarde a todos. Tudo bem. Graças a Deus. Eu acho que ele comeu muito fermento, né? Quando ele era pequeno. Um grandão e um pequeno. Pois é. Como é que é esse projeto aí? Me fala do projeto Vagalume. Então, Gui, a gente tem... Eu tenho esse projeto dentro do meu coração já faz alguns anos, porém só agora surgiu a oportunidade de colocar no papel e tentar colocar em prática. O que é o projeto Vagalume? O projeto tem como objetivo abranger toda a nossa sociedade, que tem aí o aspecto mais carente, né, Isaac? A gente quer levar amor, carinho, empatia, diversão... Tá, mas fazendo o quê? Doações, doando amor, né? Porque o projeto em si, eu acredito que a princípio agora a gente quer pro Natal, pra campanha de Natal, que a gente vai beneficiar 450 pessoas, que é a PAI. Então, a gente pegou... Tá recebendo doações de várias populações, inclusive a Carequinha do Cristo entrou em parceria com o projeto. E aí, a gente começou por aí e tá tomando uma proporção muito grande, graças a Deus, né, de pais nos ajudando, buscando apoio no comércio, local, a gente já tem alguns colaboradores. E a gente vai levar essas doações para a entidade da PAI. Porém, não queremos ficar por aqui. A gente quer visitar hospitais, casa da acolhida, casa das meninas. No primeiro intuito, a gente vai... Mas é só levar a doação? É só esse trabalho de... Não, nós vamos nos caracterizar de palhaços, Emília, personagens, né? Ah, vocês fazem todo um... Fazem todo um espetáculo, uma coisa diferenciada. Sim, porém, quando a gente chegar à oportunidade de ir aos hospitais, a gente vai levar apenas a nossa presença, o nosso amor, o nosso carinho, a nossa alegria, né? Vou deixar o Isaac falar um pouquinho. Deixa eu, antes do Isaac, dizer que o telefone tá aí na tela, né? Se a pessoa quiser mais alguma informação, pode ligar no telefone que tá aí na tela. Diga aí, Isaac. É, a nossa equipe, ela é formada por professoras, né? Pedagogas que têm aí um trabalho voltado aí pra crianças, pra jovens. Então, a gente vai trabalhar aí com essas crianças, adolescentes, adultos, ludicidade, né? Bastante atividades com brincadeiras, musicalização, teatro e também os produtos, né? Materiais, levar aí o necessário pra essas crianças. Você faz uma arrecadação, por exemplo, leite. A pessoa, o leite, vocês vão levar aquilo lá, mas levam aquilo junto com alegria. Com alegria. Faz um espetáculo pra levar aquilo lá pra determinada entidade. Ou determinado projeto, pra agregar determinado projeto em alguma entidade, é isso? Isso, correto. E entra também, além das instituições, ajudar as instituições também, as crianças que estão aí nos bairros, que precisam aí de um apoio, de um carinho, de um incentivo, né? Pra educação, pra um desenvolvimento social melhor. Então, assim, eu costumo dizer pras crianças que eu envolvo todos os dias que a vida não teria sentido se a gente não tocar o coração das pessoas. Então, o projeto Vagalume veio pra tocar as pessoas, pra gente ser o diferencial na vida dessas outras crianças, dos adultos. Tem alguma coisa especificamente que vocês pedem pra doação, não? Como o projeto começou este ano, né? A Lara veio com a proposta e eu me convidou pra fazer parte aí da coordenação. Neste primeiro momento, a gente está arrecadando aí roupas, brinquedos, sapatos, né? Que vai ser doados aí para os integrantes da APAE. Então, neste momento, a gente está pedindo apoio, principalmente de roupas masculinas, né? Tanto criança quanto adulto e brinquedos. Mas o projeto, ele não para. A gente está montando também nas mídias, também na internet. Vamos fazer o site. Pra gente sempre estar postando aquilo que a gente precisa e depois mostrando aquilo que foi feito, né? Porque vai chegar a dia que a gente vai precisar de alimentos, né? E a gente faz todo um balanço pra ver aonde há necessidade. e a gente poder suprir essa necessidade aí. Entendi. Vocês são professores, né? Sim. Sim. A tia Lara é professora, né? Eu também sou professor. E a nossa equipe é composta por mais quatro integrantes, professoras também. A Lara, hoje, ela atualmente, ela é a proprietária e diretora da Escolinha Carequinha do Cristo Redentor. E eu sou coordenador pedagógico da escola. Muito bem. E essa campanha é pra entrar em contato, pra fazer uma doação, pra participar? Só através do telefone, é isso? Não, pode levar. A Carequinha do Cristo é um ponto de apoio onde a gente está recebendo essas doações, né? Porém, a gente tem aí mais cinco carequinhas também que ficou como ponto de apoio. Que é a Carequinha do Caramuru, Carequinha do Céu Azul, do Centro, e a Carequinha da Fátima Porto e da Afonso Queiroz. Então, somos seis carequinhas dentro de Patos de Minas, que são... Carequinha e escola. Carequinha, escolinha infantil. Muito bem. Bacana. Então, as pessoas podem levar. Podem levar as doações, as meninas estão esperando. Vocês vão levar isso onde? Qual que é a finalidade dessa promoção aqui? Então, a gente vai levar pra APAI. Dentro da APAI, são 450 crianças dependentes, né? Dessas doações. Então, assim, tudo que for utilizável pra essas pessoas, a gente está, assim, recebendo de muito peito aberto, de coração cheio, bastante alegria, porque vai fazer outros corações alegres aí. Vale a pena lembrar, Lara, que a gente está recebendo as doações o mais breve possível, quem puder ajudar. Isso. Até o dia 10. O Natal está aí, né, irmã? Está aí. A gente está recebendo até o dia 10, porque nós vamos fazer a entrega no dia 17, que ficou marcado com o presidente da APAI, e no período da manhã, que vai ser feita essa entrega. Então, a gente tem do dia 10 até o dia 17 pra organizar a higienização de todos os materiais doados, né, pra gente levar tudo com muita segurança. E no dia, a gente vai estar lá, vai caracterizado, vamos dançar, brincar, pular com essas crianças. Então, quem também quiser apoiar com alimentos, pra gente estar levando o dia também, será de muito bem-vindo, né, de muito grado aí. Muito bem, está dito. Obrigado, Isaac. Eu que agradeço pela oportunidade e deixo mais uma vez bem esclarecido aqui que vamos ser diferentes na vida de cada um. A vida só tem sentido se a gente tocar o coração das pessoas. Obrigado, Lá. Obrigada, gente. Eu agradeço. Boa tarde a todos. Deixa eu falar pra você da lavanderia Flor de Lis. Está precisando lavar roupa aí na sua casa, tá? Está precisando... Porque é o seguinte, se lavar roupa não é fácil, né? Tem que saber. Hoje é um processo que tem... Toma tempo. Sempre tomou tempo, principalmente da dona de casa. Então, pra otimizar o seu tempo, cuidar muito bem da sua roupa, da sua roupa de cama, dos seus sapatos. A empreendedora Adriana Gonçalves, ela criou em Patos de Minas, fundou em Patos de Minas a lavanderia Flor de Lis. A empresa chegou a Patos de Minas há aproximadamente nove anos e sempre está inovando no mercado e com ótimos preços pra você, né? Com muita qualidade no serviço, acima de tudo. Lá também você pode mandar aquelas peças mais delicadas, né? Ou aquelas peças mais pesadas, cortinas, tapetes, capacetes, carrinhos de bebê. E as peças saem da lavanderia completamente esterilizadas, higienizadas e em embalagens separadas. Se precisar, a lavanderia Flor de Lis também faz reparos nas suas roupas, tá? Além de um serviço de assistência 24 horas por dia. E atenção, tem promoção pra hoje lá na lavanderia Flor de Lis. Quem levar qualquer roupa lá na lavanderia será cobrado apenas 50%. Você pega aí a roupa que você tá aí na sua casa pra fazer, pra lavar, pra passar, você leva lá. Você levando lá, você tem 50% de desconto. Olha que promoção. Isso só pra quem levar lá na lavanderia. Onde é? Vou dar o endereço aqui pra você. Ela atende você de casa, atende também hospitais, clínicas, empresas, de qualquer jeito. E tá lá na rua Olegário Maciel 921, no bairro Várzea, viu? Quase chegando ali na rua Patrocínio, quase chegando no cemitério. O telefone, importante pra você ligar e tirar qualquer dúvida, fazer a sua cotação lá. 9904-3631. 9904-3631. Anota aí, liga lá, fala com a Adriana ou fala com a Dedé, tá bom? O motorista de um caminhão interrompeu o trânsito no final da tarde de ontem na rua José de Santana, esquina com Getúlio Vargas. Isso porque se prosseguisse, iria arrancar pisca-piscas de Natal. Todo aquele enfeite de Natal. Vamos ver, põe aí na tela. O motorista e o ajudante tentavam entregar uma carga de colchão quando foram impedidos de seguir viagem para não destruírem a decoração de Natal na rua José de Santana, em Patos de Minas. Eles reclamavam que poderiam ser multados. Entretanto, não havia sinalização de altura máxima. Colocaram os ornamentos aí, com certeza, abaixo do padrão. O caminhão não opera a altura. Então, os ornamentos ficaram abaixo do padrão. E alguém me impediu de entrar ali. Ele está tentando criar multa, mas o que acontece? Ao mesmo tempo, ele foi comigo até onde que eu vou entregar, que é carga de descarga. E ele relata porque a estrutura que está aí gastou milhões. Milhões de reais foram gastos para essa decoração de Natal. E nós não somos da cidade, viemos entregar. E a forma correta que nós estamos é essa daí. Porém, nós não somos da cidade. Aí ele está até fazendo as voltas de ré para poder conduzir, entrar para o outro caminho para poder ir lá. Não digamos ser maldade dele, mas também não é maldade nossa, porque nós somos fora da cidade. Mas, segundo o eletricista responsável pela decoração natalina, a sinalização foi arrancada. Ele tem uma placa educativa que, para não passar caminhão, nem caminhão, nem micro-ônibus, nem ônibus de espécie nenhuma. Carro que dá mais de três metros. E até porque no local não existe carga e descarga. Então, não há porquê eles passarem. Aí a pessoa simplesmente tirou a placa para passar o caminhão deles. Isso ia danificar todinho o serviço que foi feito, um serviço caríssimo que foi feito. Um, ia danificar para a prefeitura e o meu serviço também. Deve responder por isso, por uma multa. Porque eles não deviam ter retirado a placa educativa. A placa é especialmente proibida o trânsito de veículos com altura superior a três metros. Bom, cadê a placa? Tem aí a placa aí? Porque, segundo a assessoria da prefeitura, foi colocada uma placa no local, proibindo o trânsito de caminhões, ônibus e micro-ônibus. Além disso, os agentes de trânsito estão lá dando assistência. A placa é essa aí, ó. A placa é essa aí. A placa, né, o que não... Primeiro, fora do padrão da placa de sinalização de trânsito. Ponto. Não está padronizada com a sinalização de trânsito. Segundo, foi mal sinalizada. A gente tem que entender isso aí, tem que reconhecer que está mal sinalizado. Poxa, coloca um negócio de, sabe, de entendimento que dá para... Não tem jeito de você não ter visto. Então, não pode passar aqui, não tem jeito de você ter visto. Agora, o pessoal da entrega aí, eles foram malandros, né? Se respeitaram. Ah, estamos aqui em Patos de Minas mesmo, estamos vindo de não sei aonde. A gente tira essa placa daqui, que é uma placa mal feita, e é realmente, né? E a gente vai passando aqui. Quis aproveitar. Tem que multar mesmo. Chega a multa neles. Porque eles poderiam ter sido um pouco mais educados, né? E não ter... Ah, chega aqui e vai... Ah, poxa, não pode fazer isso. Ah, eu tenho que dar a volta? Dá a volta. Não é? Tem que respeitar. E outra coisa, ele viu, né? Ele viu que estava lá, que ia atrapalhar, que essa placa estava lá, tanto é que eles tiraram a placa para passar, esse foi o grande mal deles. Eles tiraram essa placa de proibição para passar, para entrar lá no José de Santana. É José de Santana mesmo, né, André? Ali? Só no... Hã? É, José de Santana com a Getúlio Vaz. Eu vi essa placa lá. Então, é o seguinte, eles tiraram a placa lá e sabia que o caminhão não passava embaixo da coisa. Então, será que eles imaginaram que poderia passar lá e rebentar aquilo tudo lá, pelo simples fato de uma entrega? Ah, faça-me o favor também, né? Eu acho que a placa está ruim, mas eles também não podiam ter feito isso aí. E fala assim, vou alegar aqui que eu não vi a placa. Não viu, né? A placa está lá. Eles, inclusive, pegaram a placa e tiraram do lugar para entrar com o caminhão lá. Multar. Senta a multa neles aí, manda eles ir passarem esse caminhão lá na terra deles do jeito que eles quiserem. Aqui não. Aqui tem que obedecer. O que é que eu faço agora, dona Henda? Isso aí eu já falei. Isso aí eu já falei. Essa decoração de Natal. E a decoração de Natal vai ficar bonita, hein? Poxa! Participação dos empresários aqui da cidade. Todo mundo abraçou essa decoração de Natal. Nós deveremos ter um dos natais mais bonitos, onde a cidade vai ficar mais bonita de todos os tempos. Eu já disse isso aqui. E os empresários abraçaram. Aqui o sistema SICOB parece que assumiu, por exemplo, a Getúlio. Eu queria saber, depois você me traz, quem é que assumiu o quê? Porque a cidade inteira tem empresário assumindo ruas, segmentos do comércio que assumem ruas, quarteirões e tal. A gente precisa mostrar isso aqui. Eu sei que o sistema SICOB, as cooperativas, os bancos de crédito, a Cré de Pato, os Cré de Copa e outros bancos assumiram a Avenida Getúlio Viva. Vai ficar espetacular. E você também pode participar disso, né? Você, ah, minha casa, não, enfeita a sua casa. Vamos fazer um Natal colorido, piscante. Nós estamos precisando disso. Estamos precisando, principalmente, desse espírito natalino para a família brasileira que passou momentos ruins nesses últimos dois anos. Quem pedala faz um bem para si, para o próximo e para todo o planeta. É por isso que a CEMIL apoia o ciclismo em todas as suas modalidades e faz o alerta. Bicicleta é assunto sério. Afinal, sobre cada magrela vai uma vida. Motorista, respeite o ciclista. Ele também faz parte do trânsito e tem preferência sobre os veículos. Mantenha a distância de um metro e meio e fique atento aos seus movimentos e sinais. Ciclista, respeite o motorista. Siga as leis de trânsito, sinalize os seus movimentos e trafegue nas ciclovias e ciclofaixas sempre que disponíveis. Juntos, vamos fazer um trânsito mais humano e mais seguro. Para saber mais, siga a hashtag pedalando com CEMIL. Combinado? Então tá bom. Após o ocorrido de ontem envolvendo um caminhão e a decoração de Natal, que nós falamos há poucos instantes, o assunto gerou debates por parte da população. Vamos ver o que estão falando? Põe na tela. A via é bastante movimentada, fluxo intenso de veículos ao longo do dia e mesmo com a placa de sinalização que proíbe a passagem de ônibus, micro-ônibus e caminhões pelo local, há quem se arrisque a passar. Quanto à estrutura, algumas pessoas acreditam que poderia ser mais estudada e ter sido feita um pouco mais elevada e outros acreditam que basta apenas um pouco mais de atenção por parte das pessoas que fazem uso da via. Sim, pra caminhão acho meio difícil, né? O caminhão tá passando aqui, dependendo da altura do caminhão, deve atrapalhar bastante. Ficou bonito, né? Diferente, nunca teve uns enfeites assim na nossa cidade, né? Mas eu acho que poderia ter levado mais, né? Porque atrapalha a população que trabalha, que precisa movimentar na cidade, atrapalha. Fica tanto, atrapalha o trânsito, né? Porque o caminhão parou ali e empacou o trânsito, né? Atrapalha a população um pouco, sim. Acho que às vezes até falta de informação das pessoas mesmo, né? Porque, como se diz, foi uma coisa planejada, porque teve divulgação nas redes e tudo. Acho que às vezes as pessoas também procuraram saber, porque a placa tava ali, né? Então eu acho que é falta de conscientização mesmo. Opiniões do povo, né? O povo fala aqui livremente aqui no nosso programa. Fim de ano, Minaciclo Benefícios, 5 anos, mais uma super campanha. Você, cliente Minaciclo, já está sabendo da ação, antecipou, ganhou? A Minaciclo tem uma surpresa pra você. Procure o escritório da Minaciclo Benefícios e pergunte sobre a ação, antecipou, ganhou. Eles vão te apresentar as vantagens e descontos, caso você queira antecipar as suas parcelas do seu carnê do ano de 2022. E você que ainda não é cliente Minaciclo, tem uma ação com ótimas vantagens? Eu vou te dar uma dica. Chega no seu vizinho, pede pra ele te indicar. Você e ele vão ter algumas vantagens dentro da Minaciclo, viu? Não posso falar quais são, mas procure lá. Ainda tem ação de Natal em Família Minaciclo que vem por aí. Você que é cliente já está sabendo como participar? Não ainda? Serão sorteadas cinco ceias de Natal, uma para cada cidade que a Minaciclo tem escritório. Vamos relembrar quais são os atos. Lagoa Formosa, Lagoa Grande, Presidente Olegário e Varjão de Minas. Entre em contato com a Minaciclo. Eles vão te dar todas essas informações e muito mais. Coloque o seu celular aqui, aponte a câmera pra esse QR Code que está aí na tela. Onde está? Aqui. Esse aqui, ó. Esse aqui que está aqui na tela. E ele já te leva pra uma caixa de conversa. Caso queira, pode ligar também. Os telefones estão aí na tela da sua televisão. Minaciclo Benefícios, há cinco anos, presente em todos os ciclos da vida. Um acidente foi registrado ontem na rua Tenente Bindo, no centro de Partos de Minas. Um idoso de 69 anos que conduziu um carro passou mal e acabou batendo num poste. Ele ainda atingiu outro carro. Dessa vez, o poste não foi danificado. Mas diversos acidentes envolvendo postes de iluminação pública são registrados durante o ano. E esses foram registrados esse ano. Segundo a Prefeitura, somente este ano, mais de 20 postes de iluminação pública foram danificados em acidentes de trânsito. A Secretaria de Trânsito tem contabilizado o aumento diário de infrações gerais nas vias da cidade. Uma campanha está sendo divulgada e diz o seguinte. O poste de luz não tem culpa de nada. Dirija com prudência. Seguinte. Poste de luz não sai da frente, né, rapaz? Eu vou te falar uma coisa, viu? Esses postes eu não sei não. Eles não saem da frente de jeito nenhum. Você vem. Se não desviar deles, eles não saem. E aí acaba batendo. Sabe qual o melhor jeito de começar bem o dia? Com o leite Copatos. A qualidade do leite pasteurizado da Copatos vai bem com tudo, acompanhado ou sozinho. O produto que não contém conservantes na sua fórmula é considerado um dos alimentos mais completos e importantes da nossa alimentação. Devido às proteínas, ao cálcio e às suas vitaminas. A Copatos leva até você um produto fresquinho e de altíssima qualidade. Então, inclua mais essa delícia Copatos no seu dia a dia. Hoje tem sorteio, viu? Do Copatos, da promoção Copatos Visita a Sua Casa. Você que participa conosco aqui, preste atenção porque já já eu vou fazer o sorteio. A Prefeitura de Patos e Minas responsabilizou hoje caminhoneiros pelo afundamento da estrutura de um mataburro em uma via que dá acesso à BR-365 na região de Posses do Chumbo. Segundo a nota, os caminhoneiros estão trafegando por estradas vicinais da região para desviar das balanças de pesagem e, em consequência dessa atitude, acabam prejudicando moradores da área rural. Ainda segundo o secretário de Obras Públicas, Paulo Henrique Cacheta, pouco à frente desse Mataburros, uma ponte foi danificada por causa do peso dos caminhões que estão cortando o caminho por lá. Se sabem disso, por que não tomam a providência antes de estragar? Eu não entendo. Perdão. Uma coisa é uma coisa. Primeiro, esses caminhoneiros estão cometendo um crime. Estão fugindo da fiscalização. Quer dizer que eles estão errados. E aí eles passam por uma estrada vicinal, onde não tem nenhuma fiscalização, onde a autoridade sabe o que está acontecendo, mas deixa o caminhão passar por lá, ou os caminhões passarem por lá, estragando o Mataburro, estragando a estrada, estragando as pontes. Daqui uns dias, esse Mataburro quebra, essa ponte quebra. E aí vai ser aquele Deus nos acuda, igual a ponte do Curraleiro, igual a outras pontes que a gente fez campanha aqui para elas serem construídas, ou para serem reformadas, trazendo prejuízo. E aí não adianta falar, isso é caminhão. Vocês estão sabendo, gente. Está sabendo do problema, não tomam a providência? Pede a polícia para ir lá, sabe? Bota uma fiscalização, arruma uma barreira de certo jeito lá, porque é preferível você evitar do que ter que remediar depois. E pior que sabe do problema e não resolve. Saber do problema é uma grande coisa, mas resolver é muito mais ainda. Tem que solucionar. Olha, hoje o meu papo é com você que quer realizar o sonho do ensino superior. Chegou a hora da reviravolta. Seja o que você quiser ser agora, o Unipam espera por você e te ajuda a chegar lá. Na instituição, você vivencia a sua profissão antes mesmo de chegar no mercado de trabalho. São 30 cursos de graduação, 25 de pós-graduação, 24 de EAD, 5 técnicos e o colégio universitário. Quero fazer parte desse mundo de oportunidades? Então fique atento. As inscrições para o Vestibular 2022 estão abertas. Não deixe de fazer a sua. Para saber mais, acesse aí o site vestibular.unipam.edu.br ou ligue no telefone que está aí na tela. A prova vai acontecer dia 5 de dezembro, da 1h às 6h da tarde. Unipam, educação que transforma. Aquela vontade de mudar, de fugir do comum, mudar o visual, ampliar meu círculo de amizades, de conhecimento, valorizar aquilo que me dá prazer. A minha reviravolta é ser feliz agora. Vestibular Unipam 2022. Seja o que quiser ser, agora. Ontem mostramos que uma família invadiu um imóvel lá no bairro Alto da Serra, lá no Pisolato, alegando não ter onde ficar. O proprietário da casa solicitou, por meio da justiça, que ela fosse despejada. A Secretaria de Desenvolvimento Social diz que acompanha o caso e encaminhou o relatório à Caixa Econômica Federal, que é responsável pela reversão do imóvel. Põe aí na tela, vamos ver. A família está na casa há cerca de quatro meses. Segundo a mãe, o local nunca teve morador. E sem poder pagar o aluguel, ela decidiu ocupar a residência. O problema é que o homem que deveria ter ocupado o imóvel há cerca de três anos, quando as unidades foram entregues aos sorteados, agora quer que a casa seja desocupada. O advogado de defesa do dono da casa informou que o único imóvel que o cliente possui é a residência invadida, que já morou no local, mas no momento deixou a residência para cuidar da filha e da mãe, que moram em outro endereço. Com isso, a mulher e os filhos dela vivem mais um drama. Aqui dentro estava um depósito de madeira, só tinha lixo. A porta do banheiro arrancada, porque ela já tinha sido invadida, as pessoas arrancaram. A porta do banheiro quebrou o vidro da porta. Eu quero um lar para os meus filhos. Eu penso mais neles do que em mim. O município acompanha, por meio do cadastro único do governo federal, o número de famílias que necessitam de habitação. No caso da mulher, a ida ao local foi devido às dificuldades para pagar o aluguel na antiga casa em que vivia com os filhos. O proprietário, selecionado no programa habitacional, entrou na justiça pedindo o despejo, que foi acatado. A diretoria verificou a situação irregular do imóvel, elaborou o relatório que será encaminhado à Caixa. Esta deve fazer a reversão do imóvel e repassá-lo para outra família. Foi repassado também ao CRAS, Centro de Referência de Assistência Social, a situação da família, para que sejam amparados pelo município. A prefeitura está acompanhando o caso. Estivemos lá ontem com a assistente social. Hoje já fizemos o relatório com ofício para a Caixa Econômica, demonstrando que o imóvel está com ocupação irregular desde o momento em que foi recebido pelo mutuário original. Quanto ao acompanhamento pelo CRAS, a documentação será encaminhada à mãe, a fim de que ela tente a reversão de despejo até que a Caixa tome parecer pelo imóvel. Mas ainda não há informação sobre onde a mulher irá, caso tenha que deixar a casa. Nós ainda não sabemos que isso cabe o cumprimento da ordem judicial. Mas acima de tudo, o CRAS está acompanhando a senhora e vai ver qual é a melhor medida. Nós temos aí a possibilidade de concessão de um benefício eventual, que é o benefício do aluguel social, até que a situação se resolva. Só fazer então, não tem dúvida da aplicação. Até ontem eu fui questionado a respeito disso, recebi mensagem aqui, ah, porque você está querendo tirar a mulher da casa. Não estou querendo tirar ninguém não, gente. Eu estou falando do aspecto legal, é o que vai decidir a justiça. Os deputados, os senadores que nós elegemos fizeram as leis, as leis estão lá para serem cumpridas. São regras que regulamentam o relacionamento da sociedade. E invadir é ilegal. Eu não posso aqui apoiar uma invasão, seja ela de que jeito for. Porque é o que eu disse aqui ontem. Eu passo na porta da sua casa e seu carro está lá. Você não está usando o seu carro. Passa um dia, seu carro está lá, sujou de poeira, está lá, está sujo de lá, continua sujo de poeira e continua no mesmo lugar. Eu passo lá durante algum tempo, você não saiu no seu carro, eu me julgo no direito de entrar lá e falar, não, você não está usando, eu vou usar. Onde? Onde está escrito isso? Então, eu não estou aqui, eu quero a solução do problema. Por outro lado, a Secretaria de Ação Social tem que ser um pouco mais efetiva, ela tem que ser um pouco mais presente, porque ela só existe para fazer esse tipo de coisa. e Secretaria de Ação Social só foi usada até hoje, na minha visão e pelas coisas que eu conheço, para fazer política para o prefeito que está eleito. Eles só fazem o que dá voto. E tem que fazer isso aí, eu acudir a essa senhora, se ela ir lá, fazer um levantamento, não, precisa na realidade, então acorde. E não é a Secretaria que está acudindo, é a sociedade, porque o dinheiro é nosso. É só aplicar bem esse dinheiro. Então, o que a Secretaria de Ação Social tem que fazer, é isso aí, e outra coisa, fazer, porque na hora de ir lá, entregar chave, na hora de ir lá, falar que é do município, o projeto não é do município, é um projeto federal, na hora de fazer política com isso aí, vai todo mundo, corta a fita, solta balãozinho, solta foguete, entrega a chave, faz promoção para entregar a chave, aí bate no peito e fala que é meu. Na hora de fiscalizar, quem é que fiscaliza? Ah, mas aí é a caixa, aí é a caixa, não pode participar disso, não podia ter sido evitado um perrengue desse aí, notar uma casa, por exemplo, que ela foi mal distribuída, existem isso aí, essas casas, e entrar com a caixa econômica num processo de reversão desse benefício, porque aquela casa lá é um benefício, são casas subsidiadas com o nosso dinheiro, na hora de fiscalizar, não fiscaliza. Na hora de fazer um processo desse reversão, para beneficiar, quem sabe uma senhora dessa aí, aí não pode, aí tem que esperar acontecer. Quantos anos tem que foram distribuídas essas casas lá no Pisolato? Tem quanto tempo ainda? Você tem aí, mais ou menos, não? Mas já tem uns quatro anos, ou mais, e não tem, e agora está dando pé, agora tem uma ligação, não, porque o sujeito não, poxa, e essa senhora não pode invadir, não é essa senhora não, mas ninguém pode invadir nada de ninguém. Se tem alguma coisa errada, o cidadão que notar qualquer coisa errada tem que denunciar para o órgão competente. Ponto. É obrigação nossa denunciar. É obrigação nossa também colaborar para a aplicação da lei e para não acontecer irregularidades. Sabe? Então, essas coisas têm que ser de acordo com a legalidade, de acordo com a regra. Não adianta nada, porque amanhã, se eu começar a falar aqui, que a pessoa pode invadir, não, está certo mesmo, lá estava vazio, tem que invadir e tal. Amanhã uma pessoa vai lá, acontece uma desgraça lá, e eu sou o culpado, poxa. Não é assim que a banda toca, tá? Não é assim que o bonde anda. E tudo que eu faço aqui, eu faço com muita verdade, faço com muita responsabilidade. E não tem nada de palavra jogada ao vento aqui, não. Não é? Só estou justificando. E falar assim, essa senhora precisa, precisa, tem todo o meu apoio, e tem todo o meu apoio, essa senhora, essas crianças, para buscar a solução pela via legal, pela via possível. Não invadindo. Tá? Se ela precisar, a gente faz campanha aqui, a gente chama o povo, que o povo de paz é solidário, nessa cidade aqui, ninguém passa fome, se a população ficar sabendo, ninguém fica descoberto se a população ficar sabendo, em que pese que a Secretaria de Ação Social não tem demonstrado isso, não tem feito esse trabalho aí. Mas é preciso fazer. E é preciso agora, por exemplo, que ela tenha, que essa secretaria tenha essa oportunidade, fazer isso aí, ó. Vai lá, atende essa mulher, mostra que está presente. É isso que a gente precisa. Ah, vou acompanhar, vou esperar primeiro ela ser... Poxa, secretário, vai esperar ser colocada na rua para tomar uma providência primeiro? Não pode fazer isso antes? É, ok. Mas eu estou falando direto com o secretário ou com a secretária lá. Sim. Eu estou falando direto com a secretária, que é quem apita na secretaria. Olha, pessoal, a urologia do HNSF ali é um time de especialistas altamente capacitados e uma estrutura moderna para oferecer um atendimento completo para toda a família com foco nas doenças do trato urinário e genital. Mas não é só isso. O corpo clínico está sempre em busca de novos conhecimentos para incorporar as maiores novidades em tratamentos, sobretudo aqueles voltados para a saúde do homem. O HNSF é referência na realização de procedimentos minimamente invasivos, como cirurgias, videolaparoscópicas e endorológicas, que permitem uma rápida recuperação. Então, se precisar, agende uma consulta. O HNSF cuida de você. HNSF. Apaixonados pela vida. Já falei demais hoje, viu, Ayanda? Por sete votos a dois, os vereadores de Lagamar decidiram pela continuidade dos trabalhos da comissão processante para investigar o prefeito de Lagamar, Auro José Pereira, por ausência de prestação de contas, celebração de contrato, parcerias e resposta a outros documentos oficiais da Câmara Municipal em tempo hábil. A votação em plenário foi realizada ontem à tarde pelo Legislativo Lagamarense. A partir de agora, os vereadores passam a promover o colhimento das oitivas, dos depoimentos, com as testemunhas do caso. A comissão é formada pelo presidente Giovanni Gonçalves, relator Geraldo Braz, e o terceiro membro é o vereador Daniel Lopes. O que foi, dona Ayanda? Gonzaga? Então, está aí. Onde eu falei Gonzales, entenda Gonzaga. Uma quadrilha com cinco integrantes invadiu uma fazenda localizada na zona rural de Lagoa Grande na noite de domingo. A quadrilha estava armada e fez pelo menos 40 funcionários da fazenda como reféns. Os homens roubaram um veículo, dinheiro, pertences pessoais das vítimas e defensivos agrícolas, que hoje está valendo ouro. Um funcionário foi agredido ao reagir e o caso só foi divulgado hoje. Após os bandidos renderem os funcionários, um caminhão baú chegou na propriedade e os criminosos obrigaram pelo menos dez funcionários a carregarem o caminhão com os defensivos agrícolas lá da fazenda e demais materiais que eles roubaram lá. Além dos defensivos agrícolas, avaliados em cerca de um milhão, foram levados R$ 1.600 em dinheiro que estava no cofre da propriedade, um carro, um Fiesta e R$ 2.100 em dinheiro de funcionários e pertences das pessoas dessas vítimas. A Polícia Militar foi acionada às 5h15 da manhã de segunda-feira na praça do pedágio da BR-040, sentido Paracatu. Através das câmeras de segurança, foi localizada a imagem do veículo Fiesta roubado lá na fazenda. O caminhão baú não passou por esse pedágio. O veículo roubado foi encontrado abandonado em uma estrada de terra próximo ao bairro Paracatuzinho, na cidade de Paracatu. Imagens de segurança da fazenda vão auxiliar a equipe da Polícia Civil nas investigações desse roubo. Roubo grande, né? E essa saída desse Ford, desse Fiesta aí, parece até que foi um negócio meio premeditado, né? Vamos passar ali no pedágio, porque é filmado, e a gente engana esse pessoal aí. Vamos lá para o sorteio da promoção Copatos Visita a Sua Casa. Vamos lá? Põe aí na tela para a gente rodar aí. Está aí rodando o nosso computador. Atenção você. Espera aí, não solta ainda não. Deixa eu falar aqui primeiro. Atenção você que participou, você que mandou a sua mensagem, você que mandou só com Copatos. Copatos Visita a Sua Casa. Preste atenção, porque você vai ser associado agora. E eu vou com a nossa equipe aí, na sua casa, fazer uma entrega de uma cesta recheada com os produtos. Copatos, e tomar um cafezinho aí com você. Para a gente bater um papo, se conhecer, eu fazer uma visita aí na sua casa. Vamos lá? Solta o computador. Vamos lá? Vamos fazer o sorteio. Aí, está rodando. Quem será? Marlene, do 99888, final 42. Marlene, a ganhadora da promoção Copatos, Visita a Sua Casa. Prepara o cafezinho aí, Marlene. Vou aí tomar um café com você. Combinado? Já vamos chamar a dona Ayanda aqui para saber se teve alguma modificação na Covid-19. Mudou alguma coisa nos números? Tudo como dantes? Não mudou, Gui. Vamos ver aí o mesmo número de casos confirmados, de óbitos. E vamos ver a taxa de ocupação hospitalar neste momento, 1,40. Vamos ver aí que continua também o mesmo número. Mesma coisa. Gui, eu quero reforçar aqui com o pessoal de casa que na sexta-feira nós teremos música aqui de uma atração que você gosta bastante, pessoal de casa também. Zé Tropeiro e Vilar, confirmadíssimos para se apresentar aqui com a gente na sexta-feira. Vai ter modão, hein? Vai ter modão. Modão esquisito. Modão. Muito bem. Vamos fazer um modão raiz aqui. E avisar aí para os artistas aí de partes da região que já está de novo aberto aqui, né? Quem quiser participar... Pois é, vamos colocar aí o nosso WhatsApp na tela para o pessoal de casa participar com a gente que eles podem mandar mensagens através desse telefone também. Se você tem uma dupla quer participar pode entrar em contato aqui com a gente e continua também guia a nossa divulgação toda sexta-feira do artesanato. Se você quer ter seu trabalho exposto aqui só enviar para a gente na sexta-feira nós vamos receber aqui a dona Marial da Cura junto com as Marias Artesãs que estão com a exposição aberta a partir dessa semana aqui em Patos de Minas e ela ficou combinado com você e Gui responsável por trazer essas pessoas para estar sempre aqui com a gente e já vem aqui com inclusive o nome, viu? Ela tem até nome para esse projeto essa participação aqui toda sexta-feira com a gente. Confio na Marialda Ela é extremamente competente sabe o que faz Vamos embora? Bora, até amanhã Então até amanhã Obrigado pelo carinho da sua audiência Por hoje é só mas amanhã estarei aqui meio dia esperando por você Um abraço até lá Tchau Até a próxima Gui